Estou bolando aqui o sisteminha de regação para horta na parede que antes de pensar em plantar eu tenho que ver como que vai fazer para molhar principalmente porque se eu não tiver aqui não vai ter ninguém para molhar então você tem aqui dois sistemas que são dependentes de ter uma pessoa aqui o regadorzinho que eu posso molhar mas tem que estar todo dia aqui para molhar o sistema de timer relógio que você dá corda ele desliga sozinho mas para ligar precisa de alguém aqui que é um outro sistema vai precisar aqui tem um sistema automatizado aqui da Manco espera aí que está de ponta cabeça que dá para se com a pilha aqui programar como que ele vai abrir e fechar que intervalo e quanto tempo ele é bem eficiente eu uso ali no tomate e o que eu acho melhor de todos que é o mais durável que é usar um timerzinho de tomada que você conecta na tomada mas aí eu vou precisar puxar um ponto de energia elétrica aqui uma válvula solenoide de máquina de lavar roupa essa aqui quando você programa a máquina e a máquina começa a encher de água é essa válvula aqui que abre para a água poder entrar dentro da máquina e é bem baratinho essa pecinha aqui é fácil encontrar encontra até em ferro velho e um cabinho de força aqui para poder conectar eu tenho até um passo a passo da montagem desse aí no canal que aliás já tem mais de 130 mil acessos mas eu vou tentar gravar o passo a passo de novo então vamos aos poucos aqui desenrolando aí o máximo de opções para irrigação aqui da horta tá bom tá aí mais um videozinho aí rapidinho só para mostrar como que está acontecendo enquanto eu vou gravar o vídeo mais elaborado, editado assim vocês vão acompanhando aí aos poucos as ideias aqui do canal tá bom então vou ficando por aqui não esqueça de compartilhar os vídeos de dar um like e indicar as ideias aqui para os amigos poderem fazer em casa tá bom até mais então